A era das informações sustentáveis. O que nós podemos esperar das novas regras internacionais? Descubra agora no Cashless. Tem dois grupos de regras. Você tem a S1 e a S2. O S1 é basicamente um conjunto de requisitos para você divulgar, permitir que as empresas comuniquem aos investidores o que está rolando em termos de oportunidade, o que está rolando em termos de risco, do que elas enfrentam em vários âmbitos, curto, médio e longo prazo. E você tem também a S2. A S2 é um pouco diferente. A lógica é mais você conseguir divulgar informações que são mais peculiares, mais detalhadas com relação ao clima. E as estruturas são um pouco diferentes, tanto S1 e S2. Mas eles têm blocos que eles precisam abordar. O primeiro é como você trabalha a governança dentro das empresas, como é que funcionam as atribuições de responsabilidade para as pessoas que vão poder divulgar essas informações e cuidar dessas questões socioambientais. sustentabilidade. Você tem uma parte também indo para o segundo ponto, que é a gestão de risco. Basicamente, como funciona o seu processo de avaliação e como funciona a sua gestão, como é que você vai lidar com esses riscos. Terceiro, como você enxerga dentro da companhia o fluxo de oportunidades. Quarto, também as metas e métricas. É basicamente o que você vai contar. Aliás, sobre metas e métricas, o S1 é muito mais geral, ele é muito mais principiológico. Quando você está olhando mais para o S2, aí sim, de uma forma mais detalhada, é métricas quantitativas. Então, como é que vai ser seu inventário de emissões de gases de efeito estufa? É uma lógica mais detalhada do que você precisa descrever para um potencial investidor, você, empresa, para que ele tenha uma noção, consiga estimar um pouco tanto o seu risco como também a tua oportunidade relacionada à sustentabilidade. E olha, o curioso aqui, para todo mundo prestar bastante atenção, é que você tem não só as emissões diretas, mas também as emissões indiretas, aquelas que estão relacionadas tanto aos fornecedores, que estão acima da cadeia, como também ao resto da tua cadeia, você colocar o produto no mercado. O que faz com que você possa ter regras diferentes para diversos tipos de setores. Se você olhar, por exemplo, o financeiro, você vai olhar também o que acontece com o óleo e gás. Então, é bem diferente o que está acontecendo. Você começa a ter um conjunto mais inicial, inaugural, de você ter um certo padrão de divulgação de informações sobre sustentabilidade para que você possa ter um mercado de capital entendendo qual é o perfil de risco, dado que esse risco agora é muito a realidade, não é mais uma questão que você está olhando para um futuro incerto e não sabido. Você está olhando mais para essas normas como uma ideia de você conseguir fazer com que exista comparabilidade entre as histórias que são contadas pelas empresas. E você, com base nisso, você vai evitar tanto o fórum shopping, as pessoas irem para lugares onde você não tem essa informação, como também duplicidade de perfis de informação e de relatórios. Você começa a tornar o fluxo de informação mais eficiente. A lógica é comparabilidade e você trazer para o investidor, para a pessoa que está olhando para isso, uma maior clareza sobre o perfil de risco que está envolvido naquela empresa, o perfil de oportunidade que aquela empresa apresenta e você conseguir valorar da forma correta. Mas ao longo do primeiro semestre a gente falou bastante sobre o tema porque de fato está avançando rápido, de fato está tendo muita coisa para acompanhar, é um assunto que o Banco Central e a CVM estão priorizando. E aí, provavelmente no segundo semestre vai continuar sendo assim e a gente vai continuar acompanhando. Então é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Até semana que vem. Clica aí, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.